Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, só que o vídeo de hoje vai ser um brinde que a gente está disponibilizando para vocês. Isso tudo que está aqui na minha mesa é o que a gente vai estar trazendo de brinde para vocês. De cara, gente, uma maquininha bivolt zero quilômetro que eu tirei da embalagem e coloquei aqui, só para vocês verem e ficarem apaixonadas, gente. Então, o que acontece? Isso é um brinde que a gente está trazendo aqui para o canal, tá? E a gente está aqui no finalzinho, depois que a gente mostrar as coisas, nós vamos falar das regras que são bem simples. Gente, além da maquininha, nós temos 50 metros de fitas de gorgurão estampada da melhor qualidade. Não se esqueçam disso, gente. Muita coisa linda. Então, eu vou mostrar aqui detalhe por detalhe. A máquina, quem não quer ganhar uma maquininha dessa de corta-fita? Eu tenho três porta-laços, tá? Olha, essa da menininha, que coisa linda, que pega uma fitinha. Eu tenho esse com dois, com duas fitinhas, tá? E eu tenho esse da nuvem, que lindo, gente! Com três fitinhas. Aí, você vai personalizar, você vai vender, ou você vai dar de presente, ou vai usar para decorar o quarto da sua filha. Você pode colocar dentro do guarda-roupa. Enfim, gente, muito lindo! Olha que a gente tem de lonita. Três folhas de lonita. Tem essa lonita. Gente, olha que maravilha! E eu coloquei uma folha de lonita disco também. São três folhas, tá, gente? Gente, é porque tá dobradinha aqui. Tudo reservado pra vocês. Vamos aqui separar. E quando a gente fala de laceira, que fala de fita, a gente pira. A gente já tem um lançamento da arte-fita aqui, tá? Fita de lurex, ó. Tem rolo com três metros. Tem rolo com quatro metros. Rolo, não. É pedaços que eu cortei, ó. Essas fitas aqui com... Com glitter, com brilho. Eu tenho ela. Gente, olha pra essa aqui do sorvetinho também. Linda! Isso aqui tudo vai pra quem ganhar, gente. Tem dessa daqui também. Gente, essa aqui também é lançamento da arte-fitas. Olha! Tem uma sereísmo. Me Too! Olha, gente, que lindo. Dá pra você aproveitar muito. Olha pra isso, gente. Essa outra aqui também da Me Too. Olha que coisinha linda. Tudo isso aqui a gente tá trazendo pra vocês. Por que eu falo, gente? Tati tá fazendo sorteio com quem? Com a minha simples assim. Vamos lá. Você aproveitar da Páscoa. Coelhinho. Tem esse também desse cisne. Gente, que coisa linda. Com esse detalhe de brilho. É assim, dourado. Aí você bota aquele finalizador. Show de bola. Balão. Balão sempre tá em alta. Tá? Aqui tem dois metros e meio. Eu tô especificando. Unicórnio que nunca sai de moda. Tá? Mini. Tema mini. Aqui também lançamento da artefita, gente. Tem o abacaxi, flamingo. É muito linda essa fita. Gente, tudo de qualidade. Tem esse aqui também. Olha que coisinha linda. Essa fita também degradê. Ó. Quatro metros. Gente, tem fita de lonita. Três metros. Olha, eu escolhi essa cor. Nude, rosê, rosa queimada. Assim como você achar melhor de chamar. Gente, olha pra isso aqui. Três metros. Tem essa aqui também que é dupla face. Ela tem o outro lado rosa. Deixa eu ver a pontinha dela. Deixa eu mostrar aqui. Acho que dá pra ver. Aqui dentro é rosa. Deixa eu ver se eu abro, né? A pessoa aqui meia destrena. A corzinha de dentro dela. E tem essa aqui também. Tá? Gente, é muito linda. Gente, somando aqui, nós temos cinquenta metros de fita. Tá? E não para por aqui. Apliques em biscuit, volta às aulas, nuvens, sereia, abacaxi, pirulito. Nós temos quinze... Ó, galinha pintadinha, cereja. Aqui tem quinze apliques. Eu não vou abrir pra mostrar todos porque aí o vídeo fica longo. Mas vocês vão amar. Apliques em biscuit. E da linha simples assim. Florzinhas, tá? Você pode fazer faixinha aí pra beber. Ai, gente, tudo muito lindo. Bico de pato. Tem dois tamanhos aqui nos pacotes, tá? Bico de pato. Gente, olha pra isso aqui. Esse pacotinho de pompom bem colorido, lindo. Pensa na qualidade desses pompons. Temos mais apliques aqui, gente. Tem borrachado. Olha pra isso aqui. Tem vários. Aí eu não vou abrir. Eu acho que aqui tem mais de uns vinte, mais ou menos. Eu nem contei. Melancia, sereia, unicórnio. É, aqui tem borrachado e EVA também, gente. Espero que vocês gostem. Que Deus abençoe a pessoa que vai levar. Gente, olha que eu separei pra vocês. Olha essas frutinhas. E aqui são granulados. Também não é de biscuit. Ele é desse mesmo material que faz essas frutinhas aqui, gente. O bom de tudo isso aqui é que vocês vão levar com frete grátis. Quem ganhar vai levar com frete grátis. Tá? Disponibilizamos totalmente pra vocês. Eu e a Ninha Simples Assim, que é a Rosana. Pra participar, tá escrito aqui no canal. E no canal da Ninha Simples Assim. Eu vou deixar na descrição do vídeo. O canal da Ninha Simples Assim. E eu vou deixar na descrição o Instagram. Tati Lima Laços e Ninha Simples Assim. Pra vocês estarem seguindo. E é por lá que Tati vai fazer o sorteio. Hoje é dia cinco. O sorteio vai ser dia quinze. Então, vocês vão compartilhar bastante esse vídeo. Quanto mais vocês compartilhar, né? É bom pra gente. Ajuda a divulgar o nosso trabalho. E eu vou deixar o post. Eu vou deixar o post lá no Instagram hoje. Tá? Pra vocês estarem marcando duas pessoas. Pode marcar mais de uma vez, tá? Frete grátis. Sorteio dia quinze. Vai ser lá no Instagram. Então, vamos compartilhar, gente. Vamos participar. Quem não quer levar. Só esses cinquenta metros de fita, gente. E essa maquininha. Meu Deus. Gente, esses pompons são muito lindos. E separei com muito carinho pra vocês. Tá bom, meus amores? Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E todo o trabalho das tuas mãos. Quando a gente passar esse do dia quinze. Se prepara. Que vai vir um avalanche de fitas. Que nós iremos fazer o próximo. Então, vamos ficar ligado. Compartilha com as meninas que vocês acham que devem, né? Participar pra estar também. Tendo a oportunidade de levar esses prêmios. Tá bom, gente? Não é muita coisa. Mas é de coração. Ó. Beijo. Fiquem todas com Deus. E até a próxima.